E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui no GTA V E hoje galera vou mostrar pra vocês algumas mensagens dentro do game Que é considerada entre aspas secretas Você pode ter visto alguma delas, você pode ter recebido alguma delas E porque elas são consideradas secretas Porque você recebe mensagens, e-mails e ligações no jogo praticamente do início ao fim E uns são automáticos, é aquilo que você vai fazendo as missões vão acontecendo Outras não Essas mensagens tipo aqueles troféuzinhos que você pega na PSN Que você tá lá jogando o jogo, alguns acontecem da campanha, outros você tem que descobrir E ele tá meio que secreto dentro do jogo galera Lembrando, uns não são tão interessantes, outras são até demais E já vai deixando seu like que esse vídeo tá bem legal Compartilhando, está aqui pela primeira vez Se inscreve aí Lembrando galera que eu tenho a parceria com a Shake Mods Que resolve o problema financeiro da galera que joga o GTA V online no PC Você pode, eu passo a conta aí, deixá-la com muita grana Lá tem pacote 750 mil até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão Pode pagar no boleto E pra quem joga na antiga geração Também você tem pacotes lá pra Playstation 3 e Xbox 360 Então vamos começar aqui Ali está, umas provavelmente você sabe Outras talvez não Então bora lá Bom pessoal, vamos começar aqui com as residências Cada personagem tem a sua residência dentro do jogo E quando você tá com o Franklin aparece só a casa do Franklin Quando você tá com o Michael só aparece a casa do Michael E assim sucessivamente também com o Trevor E galera, eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui Mas quando você pega o Franklin e vai na casa do Michael E começa a atirar com um RPG na casa dele Que nem louco Bom, é essa a mensagem que você recebe Como vocês podem ver aí É uma mensagem que só acaba liberando Só acaba acontecendo Se você agredir a casa do Michael E isso acontece galera Com os três personagens Olha só Também com a casa do Franklin Bom, aí eu não mostrei a casa do Trevor Mas também acontece com a casa do Trevor E a dúvida que eu tenho É que se você alterar os personagens Você não recebe a ligação Você só recebe uma mensagem Eu não tenho certeza Que é aquele e-mailzinho que você recebe Mas se você fizer isso com o Franklin Na casa do Michael Ele acaba ligando pra você Bravo, bravo, bravo A mesma coisa galera É se você roubar o carro da Amanda Ou o carro da Tracy Olha só O que acontece se você pegar o carro da Tracy Roubado, né? Prestado ou roubado Eu não entendi Como vocês podem ver aí Eu recebi uma mensagem Do Michael Sério Você pegou o carro da minha filha Isso também acontece galera Se você pegar o carro da Amanda E também se você roubar o carro do Trevor Com Franca O Trevor acaba enviando uma mensagem Para você Mais ou menos nessa pegada Bom, para completar Essas mensagens secretas Assim, digamos que Mais simplesinha Provavelmente você deve ter Matado algum personagem Sei lá, você está lá com o Michael Você convida o Michael para sair E explode o carro Em momentos aleatórios Não em momentos de missões Em missões acaba Fracassando Mas se você Pegar o Jimmy na rua Achar o Jimmy próximo Até mesmo com o Michael Qualquer personagem do jogo O Ron A Amanda A Trace Se você acabar matando eles Atropelando Você acaba recebendo Também uma mensagem secreta E Além de receber essa mensagem secreta Não faça isso É cobrado de você Galera Do seu dinheirinho aí Os custos Com o hospital Olha só Eu acabei Matando o Ron E A mensagem que o Ron Me mandou Como vocês podem ver Isso acontece Praticamente com todos Os personagens Qualquer personagem Que você acabar matando Em momentos aleatórios Os principais da história Eles te enviam Essa mensagem aí Dizendo que vai cobrar De você Os custos Do hospital Bom Agora a gente vai partir Para a parte mais caliente A parte mais quente Do jogo Bom É possível sim Você ter namoradas No jogo Eu já mostrei Isso aqui Diversas vezes Certo Assim como no GTA San Andreas Que você conseguia pegar Ter várias namoradas Cada uma Tinha uma característica Uma gostava disso Outra gostava daquilo Bom Essa primeira Que eu vou mostrar Para vocês Galera Ela vai te enviar Uma mensagem Mas para isso É necessário Que você faça Algumas coisas Primeiro Você tem que comprar A companhia de táxi Você tem que comprar O táxi Né E depois Fazer algumas missões Do De táxi E você recebe Uma missão Eu não sei Se é a Segunda Terceira Quarta Primeira Ou a última Que você vai ter que levar Um cara De origem Hispana Né Um mexicano É Onde a mulher dele Tá ali Com um carro Quebrado E o cara É muito estúpido E tal Chegando lá No ponto Galera É necessário Que você Quebre ele Na porrada Você não pode Pegar a arma Você tem que Acabar com ele Na porrada Para impressionar A garota Certo Uma vez Você fazendo isso Ela vai pedir Uma carona E com essa sua Gentileza Você recebe O telefone Dela E depois Que você recebe O telefone Dela Mais ou menos Uma tardezinha Entre 6 e 7 horas Da noite Você pode ligar Para ela E uma vez Ligando para essa garota Galera Você vai ter Uma surpresa Sim Vocês vão Ficar E depois Daquela Noite Maravilhosa Tarde Maravilhosa Essa Garota Vai lhe enviar Isso Para você Garotinho Olha só Que mensagem Sinistra Muita Vocês podem ver aí Ela te manda duas fotos Duas mensagens aí Que é considerado nudezinho Dentro do game E é a mesma coisa que acontece com outra Mulher aleatória Que é até um easter egg aí do jogo Recentemente eu trouxe aqui no canal O vídeo foi muito bem Obrigado E com essa galera você pode ir tanto com o Trevor Quanto com o Franklin Que sinceramente eu nunca testei com o Michael Mas acho que ela nunca aparece com o Michael Ela vai aparecer num ponto Lá na região do Trevor Pedindo carona Ela é meio loucona Como eu disse você pode fazer com o Michael ou com o Franklin Se você aceitar em dar carona E levar ela até onde ela quer ir Que é bem longe Acho que nem todos tem essa paciência Não sei aquela galera que gosta de fazer tudo dentro do jogo Uma vez você completando Ela acaba gostando de você E também envia o telefone E em algum momento do horário do jogo Você tem que ficar tentando ligar pra ela Ela vai aceitar sair com você E uma vez saindo com você Como eu disse pode ser com o Michael Desculpa Pode ser com o Trevor Ou com o Franklin Você vai poder finalizá-la É Só é pro abate da garota E olha só o que ela te envia Depois Desse feito Como eu disse pra vocês Vocês são mensagens secretas galera Você precisa fazer coisas além do jogo pra receber isso Essas aqui são mais interessantes Eu tenho certeza Já vem deixando seu like aí moleque Compartilha pra ajudar aqui o canal E mais ou menos nessa pegada galera Bom Vocês sabem que existe o clube de striper certo E uma vez você pagando Pra uma dançarina Fazer uma dança particular Algumas Não são todas lá dentro Tá Acho que são quatro Se eu não me engano São quatro Se eu não me engano Uma vez Você levando ela lá Pro local secreto Ou local Mais Sigiloso Digamos assim Não é essa palavra Né Ela vai dançar Pra você Normal E existe uma barrinha embaixo Né Que é a barrinha de conquista E você fica ali Uma vez você enchendo essa barrinha galera Ela vai te convidar Pra ir pra casa dela Certo Você aceita E uma vez você levando ela Pra casa dela Você sabe que O que vai acontecer Aí depois Oi 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 Come on, this way. Don't be shy. Oh, you're so big. Paper? Oh, I know. Hi, there. Hey! Bom, como vocês podem ver aí Eu poderia mostrar de todas elas Mas isso aqui vai ficar pra outro vídeo Que eu tô querendo fazer Todas as namoradas do Franklin Certo? Com mais detalhes e tal Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho rápido Pra não demorar muito Mas você consegue, galera Pegar essas imagens aí Praticamente de todas que aceitar sair com você, malandro Fica ligado Porque às vezes você tá ali na correria do jogo E não percebe que recebeu uma mensagem dessa Bom, provavelmente por curiosidade Acredito que vocês tenham feito esse É bem simples Os mais complicados são da Ursula e da Liz Se eu não me engano o nome dela Bom, galera Então são essas as mensagens secretas dentro do game Se faltou alguma aqui que você saiba Comenta aqui embaixo Quem sabe a gente pode trazer um novo vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até a próxima Pum Tchau Tchau